Você não deve se preocupar com o que pensam sobre você. Você deve se importar e se preocupar com aquilo que Deus acha ao teu respeito. Só que a sua opinião dos outros, ela está moldando demais a sua consciência. Ela está influenciando demais na sua vida. Isso não deveria ser assim. As pessoas, elas acham o que querem de nós. Elas têm um recorte daquilo que nós somos, segundo o ponto de vista delas. Quem tem o pleno conhecimento do nosso coração, da nossa mente, dos nossos pensamentos, sonhos, do nosso passado, frustrações e traumas, esse alguém é Deus. Você não sabe o que Deus pensa de você? Abre a palavra que Ele vai te responder. Eu já te adianto e Deus está mandando te dizer, é muito diferente do que estão dizendo. É muito diferente do que acham e até mesmo do que você pensa, baseado no que estão dizendo. Deus não te vê dessa maneira. Deus não te vê como alguém vencido, como alguém derrotado. Deus não te vê como alguém fraco. Deus não te vê como alguém sem futuro e sem perspectivas. Deus te enxerga de outra forma. Você vai se surpreender quando você buscar entender do Senhor a visão que Ele tem acerca de você. Essa pessoa vai perder tudo. E quando ela chegar nessa situação, de tudo aquilo que ela dava muito valor, que era prioridade para ela, para ela ver sair da sua vida, quando ela não tiver nada, aí sim, Deus vai começar a encontrar espaço para falar ao coração dessa pessoa. Não importa. Enquanto ela tiver lenha para queimar, ela vai continuar nessa vida que ela vive. O filho pródigo. Ele só se recordou da casa do pai quando ninguém lhe dava nada. Quando ele não tinha mais os recursos. Se findaram. Quando ele comparou a vida dele presente com a vida dele passada. Tudo que ele perdeu na casa do pai. E a desgraça que ele vivia naquele momento. Se alimentando das bolotas dos porcos. Deus vai tirar tudo dessa pessoa. Não ajude. E depois que ela perder tudo. Aí sim. Ela vai fazer um caminho de volta. Para o centro da vontade de Deus. Para a casa do pai. Se Josué tivesse rodeado seis vezes Jericó, a muralha não teria caído. Você obedeceu em tudo. Por que você vai parar agora? Porque agora você vai deixar de fazer aquilo que Deus está te ordenando. Depois de tudo isso que você viveu. Depois de rodear seis vezes a cidade. Na sétima vez. Na última. Vai desistir. Vai parar. É tudo que o mal quer. É tudo que o inimigo quer. Você joga a toalha que você desista. Essa é a única chance que o diabo tem de triunfar sobre a tua vida. Na sua existência. Porque ele sabe que se você não desistir, Deus fará. Ele sabe que se você não desistir, a muralha vai cair. Não importa o tamanho dela. Persevere. Não basta só orar. Não basta só esperar. Orar, esperar e perseverar. Deus vai derrubar a muralha que se levantou. A fortaleza que o inimigo criou. Ele te concederá, o Senhor, a vitória.